Evangelho em Pauta, com Glaucia Savin Olá, amigos da Manhã Boa Nova, estamos aqui com o nosso Evangelho em Pauta. E hoje, no nosso Evangelho, a gente vai falar do capítulo 5, item 23, tormentos voluntários. A gente sabe que a gente tem algumas dificuldades, alguns obstáculos para ultrapassar. São as nossas expiações, foram escolhas que a gente fez para recuperar alguns equívocos do passado. E a gente tem as nossas provas, que são aqueles testes para ver se a gente já adquiriu certas qualidades, certos atributos morais. Mas ao lado disso, às vezes a gente enfrenta alguns outros sofrimentos, que a gente fala, puxa, de onde saiu isso? Quando a gente vai ver, saiu das nossas próprias escolhas e escolhas atuais. São escolhas equivocadas que a gente faz e que nos levam a situações ruins. A gente estava indo bem em um determinado caminho, aí a gente faz uma escolha, escorrega ali numa casca de banana e, como falam por aí, a gente arruma para a cabeça. Então, a gente tem, e o nosso Evangelho fala nisso, muitas situações que são derivadas da inveja ou do orgulho. Então, a gente vai, a gente se equivoca nas questões da vida, no ciúme, e a gente provoca ali um desarranjo em situações que estavam indo muito bem. Mas eu tenho um amigo que costuma falar que essas situações decorrem daquilo que a gente pode chamar de quatro P's, que é posse, poder, prestígio e prazer. Então, são as quatro cascas de banana que, às vezes, a gente encontra no caminho e que fazem a gente escorregar e desarrumar a nossa vida. Então, essa questão do poder, às vezes a gente pensa, bom, poder não é comigo, eu não sou presidente de uma grande corporação, eu não sou político, mas a gente tem poder em relação àquelas pessoas que estão à nossa volta. E, muitas vezes, a gente se preocupa mais com a vida alheia do que com a nossa própria vida e a gente resolve fazer escolhas nas vidas dos outros. E a gente começa a agir com aquilo que a gente também pode chamar de complexo de Deus. A gente acha que, sem a gente, nada funciona. E aí a gente reclama que a gente está sobrecarregado, que a gente não aguenta mais, que a vida está difícil, mas, na verdade, a gente escolheu cuidar. Não estou falando do egoísmo, daquele que nem olha para o lado. Estou falando daquelas pessoas, e vocês sabem do que eu estou dizendo, que querem tomar conta de tudo, que não deixam ninguém fazer nada, que acham que, sem elas, o mundo não anda. E aí, quando elas desaparecem, o mundo continua andando, continua andando bem, e elas é que tiveram uma vida miserável e fizeram também miseráveis as vidas que estavam ao seu redor. Então, às vezes, é aquela pessoa que não deixa o outro nem ir para a cozinha, porque vai fazer tudo errado, porque vai sujar e depois reclama que não está aguentando fazer as coisas da casa sem ajuda. E a gente vê isso no nosso trabalho, a gente vê isso na nossa família, a gente vê isso ao redor de nós. Então, são os tormentos voluntários. Ou aquela pessoa que está indo super tranquila, num relacionamento, e aí ela escorrega e se relaciona com alguém, estraga tudo que estava construindo com aquela pessoa. São os tormentos voluntários. E como é que a gente faz para escapar disso? Aí a gente tem que estar com a nossa cabeça em sintonia com os nossos mentores. E uma das coisas que a gente sempre aconselha é, antes de fazer uma besteira, pare, pense, respire e abra o evangelho, né? E tenta entrar numa sintonia mais bacana para que a gente não destrua as coisas que a gente está construindo com tanta dificuldade, com tanto sacrifício, né? E com tanta vontade de acertar dessa vez. É isso aí, meus amigos. Obrigada. Acertos para todos. Acertos para todos.